Um, dois, três, vai filhão! Eu estou sentindo uma treta! É, pois é, senta, senta no meu pé, ó, ó, foi mal, senta, senta no meu pé de novo, vai, vai, vai! Joel, o Tiririca! Eu fui feita pra comer, boca foi feita pra comer. Ah, para o... Everybody can jump! Everybody can jump! Um, dois, três, vai! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três!